Joelhos e lágrimas Me tornam fiel Joelhos e lágrimas Me trouxeram amor Joelhos e lágrimas Dediquei ao Senhor Joelhos e lágrimas Têm poder Pra tua vida transformar Joelhos e lágrimas São amor Dedicados ao Senhor Joelhos e lágrimas São amor Dedicados ao Senhor Joelhos e lágrimas Têm poder Pra tua vida transformar Joelhos e lágrimas Com amor Dedicados ao Senhor Joelhos e lágrimas Com amor Dedicados ao Senhor Pedindo perdão Davi se humilhar Davi se humilhou Joelhos e lágrimas Têm poder Têm poder Pra tua vida transformar Joelhos e lágrimas Joelhos e lágrimas Com amor Joelhos e lágrimas Joelhos e lágrimas Com amor Dedicados ao Senhor Joelhos e lágrimas Quando Cristo negou Pedro se entristeceu Logo veio Logo veio Logo veio as lágrimas Ele se arrependeu Joelhos e lágrimas Joelhos e lágrimas Têm poder Pra tua vida transformar Joelhos e lágrimas Com amor Dedicados ao Senhor Dedicados ao Senhor Joelhos e lágrimas Com amor Dedicados ao Senhor Joelhos e lágrimas Que podem curar Joelhos e lágrimas Que podem salvar Joelhos e lágrimas Foi a vitória da cruz Joelhos e lágrimas Dedicou o meu Jesus Joelhos e lágrimas Têm poder Pra tua vida transformar Joelhos e lágrimas Com amor Dedicados ao Senhor Joelhos e lágrimas Com amor Dedicados ao Senhor Joelhos e lágrimas Têm poder Pra tua vida transformar Joelhos e lágrimas Com amor Dedicados ao Senhor Joelhos e lágrimas Com amor Dedicados ao Senhor Estou alegre com Jesus Estou alegre com Jesus Estou alegre carregando a cruz Esta alegria Esta alegria Que sinto aqui Esta alegria Vem do povo Vem do povo Antes eu andava na escuridão Não tinha Cristo no meu coração Andava em trevas Porque sinto aqui Esta alegria Esta alegria Vem do povo Muitos me perguntam Muitos me perguntam Por que sou alegre Mesmo nas lutas Mesmo nas lutas Sigo a cantar Eu lhes respondo Sem demorar Em Jesus Cristo Meu conforto está Eu lhes respondo Sem demorar Em Jesus Cristo Meu conforto está Estou alegre Estou alegre com Jesus Estou alegre carregando a cruz Esta alegria Que sinto aqui Esta alegria Vem do povo Esta alegria Que sinto aqui Esta alegria Vem do povo Esta alegria Que sinto aqui Esta alegria Vem do povo Quando Cristo andou na galinha Vem do povo Quando Cristo andou na galinha Quando a sua voz Quando a sua voz Onde você pode chegar Pode receber Não há barreira Para o seu poder Nem há modo Poderá sumar Se quiseres Pode receber Não há barreira Para o seu poder E a batu O centurião Veio pedir Mestre, por favor Fure a meu céu Esqueça Morrer Diga Então somente uma palavra Sua palavra Tem poder O que você então falou O centurião Voltou E o servo curado Achou Qualquer milagre Que já operou Cristo pode hoje operar Pode receber Não há barreira Para o seu poder Nem a morte pode ocultar Se quiseres Pode receber Se quiseres Pode receber Se quiseres Pode receber A Bíblia fala de um homem Que ouviu a mensagem que vinha de Deus E de aquela cidade Pois sua maldade sobe aos olhos meus Falei com a autoridade Mostrando a verdade Falando em perdão Diga que todo pecado será perdoado E eu darei salvação Quando Deus mandar Levanta e vai Seja onde for Levanta e vai Deus te guiará Levanta e vai É poderá e vencer Diga eis-me aqui Levanta e vai Seja onde for Levanta e vai Deus te guiará Levanta e vai Levanta e vai Se esconder Tomou um outro destino Embora sentindo Que ia sofrer Quando no barco dormia Em grande agonia Alguém me chamou Diante da tempestade Diante da tempestade Seja onde for Levanta e vai Levanta e vai Deus te guiará Levanta e vai Quem poderá Quem poderá Lhe vencer Coisas que nos acontecem E a gente padece E nem sabe por quê As vezes faltam As vezes faltam O amor E a voz do Senhor Se deixou de atender Quero deixar a bagagem Prepar a mensagem Mostrando o amor Quero gemendo ou cantando Sorrindo ou chorando Falar do Senhor Quando Deus manda Levanta e vai Seja onde for Levanta e vai Deus te guiará Levanta e vai Quem poderá Lhe vencer Diga eis-me aqui Levanta e vai Seja onde for Levanta e vai Deus te guiará Levanta e vai Quem poderá Quem poderá Lhe vencer Quem poderá Lhe vencer Perceber Que tenho paz No coração E posso as lutas Esquecer E assim cantar De gratidão Se as lutas Vem me assaltar Em meu sofrer Eu sinto a dor Alguém me diz Pra não chorar Eu sinto amor Eu sinto amor Mais uma vez Senhor Jesus Quero sentir As Suas mãos E caminhando Em Sua luz Jamais irei Sem direção Teus passos Sempre hei de ouvir Seguindo pelos montes além Todo louvor Darei a Ti Para sempre a mim Em meio Em meio às trevas Sinto luz Em meio ao ódio Sinto amor Em meio às lutas Sinto paz E sinto gosto Em meio à dor Em meio ao choro Sei sorrir Em meio à angústia Sei cantar Se alguém me olha Contestei Eu sei amar Mais uma vez Senhor Jesus Quero sentir As Suas mãos E caminhando Em Sua luz Jamais irei Sem direção Seus passos Sempre hei de ouvir Seguindo pelos montes além Todo louvor Darei a Ti Para sempre a mim Todo louvor Darei a Ti Para sempre a mim Todo louvor Darei a Ti Para sempre a mim Quando eu penso em morar Com Cristo Com Cristo Com Cristo Com Cristo Dói meu peito de saudade É isto É isto Que me faz cantar Eu quero Eu quero Eu quero Morar com Deus Deterno lar Eu quero Eu quero Eu quero Olhar com Deus Deterno lar Posso ouvir Jesus Me chamando 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 Por isso Estou me preparando É isto Que me faz cantar Eu quero Eu quero Eu quero Morar com Deus Deterno lar Eu quero Eu quero Eu quero Morar com Deus Deterno lar Morar com Deus Morar com Deus Deterno lar Morar com Deus Deterno lar Morar com Deus Morar com Deus Feliz é quem tem em Deus Sua esperança E pode sempre com Ele caminhar Feliz é quem deposita confiança Deus Deus que é Senhor da terra Céu e mar Feliz eu sou Porque nele Sempre sempre Esperei É mais feliz Porque posso Assim cantar Esperei com paciência Esperei com paciência No Senhor E Ele Seguindo Para mim Esperei com paciência E Ele Seguindo E Ele Para mim Esperei com paciência E Ele Seguindo Para mim Um laço grande E terrível Me cercava Sentia tudo Pesando Contra mim Então voltei Para Deus Meus pensamentos Um pereidos Pedi a Ele Que a tudo Desce um fim E Ele Me atendeu E todo o laço Ele despeis E hoje alegre Feliz Eu canto assim Esperei É Ele com paciência, nosso Senhor, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. É Ele com paciência, e Ele ser inquiluou para mim. Então este mundo, eu vou mais chamar o Jesus Quero alegria de momento, quero sempre ver brilhar a luz Viva, viva, viva essa vida com Jesus Porque um dia você vai morar no céu Viva, viva, viva essa vida com Jesus Porque um dia você vai morar no céu Viva, viva, viva essa vida com Jesus Porque um dia você vai morar no céu Viva, viva, viva essa vida com Jesus Porque um dia você vai morar no céu Por todos os caminhos andei Procurando te encontrar Em todos os lugares vaguei Em busca do teu caminhar Porém de nada adiantou O teu amor não avistei Meu coração tristou e o vivo Do infinita paz eu não achei Eu não sabia ver Como iria te procurar Até que um dia eu pude ver Que tão curtinho de mim tu estás Agora vivo em plena paz A minha fé multiplicou Jesus eu sou feliz demais O meu viver se transformou Agora quero lhe dizer Você que ouve o meu cantar Se tu não queres mais sofrer A Jesus Cristo deve aceitar Procure perceber O quanto Ele ama você Saia desta indecisão Aceite a Jesus no coração No coração No coração